O Menino Pastor Só olhar essa grama que não sai do lugar Ei, eu tenho uma ideia Acho que eu vou fazer uma brincadeira Pra todas as pessoas da cidade Vou fingir que um lobo veio Perseguiu minhas ovelhas e as fez chorar Socorro, socorro, socorro O lobo apareceu Perseguiu minhas ovelhas Estamos com medo Meu Deus! Oh não! Oh, isso é ruim! Meu Deus! É melhor correr e achutar Os aldeões saíram pra ver O menino e as ovelhas estavam de boa O menino morreu Eu estava brincando, pessoal! Mas não foi uma surpresa divertida Que vergonha de nos deixar preocupados Achamos que você e o seu rebanho Estavam com problemas Ah, foi só uma brincadeira Sabe, uma brincadeira! O dia passou e a noite se arrastou Foi então que o menino pensou Ah, eu vou fazer de novo hoje Pra não ficar entediado E ele... Socorro, socorro O lobo apareceu Perseguiu minhas ovelhas Estamos com medo Oh, meu Deus! Para esse problema! Mais uma vez os aldeões subiram A colina pra ver que estavam bem O menino riu Eu estava brincando, pessoal! É melhor se desculpar Peça desculpas! Você nos enganou de novo Isso não é legal Você mentiu pra nós Era apenas uma brincadeira Os aldeões não ficaram felizes Mas o menino pastor Achou engraçado que ele Mais uma vez Enganou o povo da cidade De novo! Um belo dia com seu rebanho O lobo apareceu E o menino ficou em choque Ele gritou para a aldeia Socorro, por favor! Isso não é uma piada! Oh, larita! Você gostaria de outra xícara de chá? Gostaria, sim! Mas ninguém prestou atenção Pensaram que era uma piada de novo Ignoraram o apelo do pastor Só relaxaram e beberam seu chá Ei, isso não é engraçado Socorro, socorro! Um lobo apareceu Perseguiu minhas ovelhas Estamos com medo Mas, infelizmente, ninguém veio O menino pastor percebeu Que ninguém mais acreditava nele O menino veio correndo pra cidade Todos se reuniram em sua volta Foi ele que nos deixou bravos Desculpe, me comportei mal Desculpa mesmo Aprendi minha lição E nunca mais eu vou mentir Aê! Muito bom! Era uma vez Não, espere! Oh, ok! Você quer contar essa história? Não, eu só gosto de dizer isso Era uma vez Três ursinhos saíram pra brincar Vou construir uma casa de polha Disse um dos ursinhos e rápido assim Construiu a casa e tirou uma soneca Mas um velho lobo mau o acordou Sou um grande lobo mau e vejo você Então abra a porta, ursinho, cuidado! Aú! Ele bateu na porta Me deixe entrar Não pelos meus pelos de ursinho peludo Vou bufar e soprar em sua casa, derrubar E derrubou e ele riu Com a pior risada que já existiu Oh, não! Oh, talvez eu deveria ter usado galhos em vez de polha Os dois ursinhos saíram pra brincar Minha casa será feita de galhos, você verá Disse o segundo ursinho e rápido assim Construiu a casa e tirou uma soneca Mas mais uma vez Aquele velho lobo mau o acordou Sou um grande lobo mau e eu vejo você Abra a porta, ursinho, cuidado! Oh, não! Ele bateu na porta Me deixe entrar Não pelos meus pelos de ursinho peludo Vou bufar e soprar em sua casa, derrubar E derrubou e ele riu Com a pior risada que já existiu Eu acho que vamos ter que construir algo Que o lobo mau não consiga derrubar Só uma ursinha e ela tinha que pensar rápido Parei a minha casa com tijolos resistentes Disse a terceira ursinha e rápido assim Construiu sua casa e tirou uma sonequinha E dá pra acreditar Aquele velho lobo mau acordou Sou um grande lobo mau e eu vejo você Abra a porta, ursinho, cuidado! Não! Ele bateu na porta Me deixe entrar Não pelos meus pelos de ursinho peludo Vou bufar e soprar em sua casa, derrubar E tentou, e tentou, e tentou mais uma vez Nossa, que toca lobo mau Ele conseguiu soprar e derrubar a casa? Não pelos seus pelos de ursinho peludo Os tijolos são muito fortes Então, o que aconteceu com o lobo mau? Ele nunca mais foi visto de novo Os lobos são assim É, eles são Ah, papai Todos acordaram? Hora de acordar, pessoal! Ei, você! Está dormindo, está dormindo Irmão John, irmão John Sinos tão tocando, sinos tão tocando Din, 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 dom Din, din, dom Ele tem que acordar! Café está esperando Café está esperando Irmão John, irmão John Manteiga e geleia Manteiga e geleia Nham, nham, nham Nham, nham, nham Um ônibus espera Um ônibus espera Irmão John, irmão John Leva a mochila, leva a mochila Vamos lá, vamos lá Pessoal, vamos pessoal! Eu acho que vai ter brincadeira na escola É um bom dia pra escola E andar de ônibus E manteiga E geleia Hum, é meu preferido Vamos lá! A professora vai ler A professora vai ler Irmão John, irmão John Abra o seu livro 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 Já acabou, já acabou Está dormindo, está dormindo Irmão John, irmão John Sinos tão tocando, sinos tão tocando Din, din, dom, din, din, dom Olha aí, já era a hora Bom dia, turminhoco Vamos ser macacos saltando de árvore em árvore Ei, somos os macacos Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Não é uma cama, estamos no topo das árvores Três macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe chamou o médico e ele disse Chega de macacos pulando na cama Eu disse a eles Eu disse É divertido Um macaquinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça A mãe chamou o médico e o médico disse Agora coloque esses macacos na cama Oh não É isso aí, já pra cama vocês Agora mesmo Cara resistente Boa noite